No primeiro programa do ano você confere um estudo inédito sobre consumo no varejo e perspectiva de crescimento para o setor. Confira. Em meio às perspectivas tímidas sobre o desenvolvimento da economia brasileira, um estudo inédito produzido pelo programa de administração de varejo aponta um resultado positivo para o setor neste trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, projeta-se que os três primeiros meses de 2015 calculem o crescimento de 1,3%. Professor, a gente vem escutando ao longo dos últimos meses expectativas muito tristes para 2015. E falando obviamente do varejo, o que a gente pode esperar para 2015? Tem alguma coisa boa a dizer para o varejista? Bom, uma coisa boa que podemos dizer é que, de fato, as intenções de compra para o primeiro trimestre estão melhores do que as intenções de compra no quarto trimestre de 2014. Fora isso, não é muito fácil encontrar motivos para boas notícias em 2015. Porque 2015 será necessariamente um período de ajuste. A disponibilidade de renda para novas compras das famílias está bastante diminuída. Uma parcela maior do consumidor conseguiu poupar um pouco mais no quarto trimestre e poupou mais também. Então, teve um percentual maior que poupou e o valor poupado foi significativamente superior. Então, isso, aliado à manutenção da intenção de compra, mas um acréscimo em relação ao quarto trimestre, daria a expectativa de aproveitamento das liquidações do primeiro trimestre. Vamos viver, estamos vivendo um cenário atípico, um cenário muito diferente dos últimos anos. Ou 2014 já veio apresentando os sinais de que 2015 não seria fácil? É um cenário completamente diferente daquele que vivemos até 2013. Em 2014, nós já pressentimos toda essa situação. Não se materializou porque foi um ano de eleições, nós tivemos a Copa do Mundo, etc. Teve um ambiente de festa, mas já havia claramente esses sinais. De modo positivo, eu diria que a potencialidade do mercado de consumo no Brasil é muito grande. O crescimento do consumo a médio e longo prazo depende do crescimento da renda e da distribuição de renda. Mesmo supondo a ausência de crescimento da renda, havendo apenas uma distribuição da renda, o que de fato não acontece, normalmente quando você tem a distribuição de renda, isso é acompanhado de um crescimento da renda. Mas o que se vê é o seguinte, se você mantiver o crescimento da renda estável e melhorar só a distribuição, o crescimento do consumo aumenta significativamente. Como um vem junto com o outro, isso significa dizer que o Brasil se apresenta, de fato, a médio prazo, com grandes possibilidades para o varejo. Fique de olho nas mudanças e no hábito do seu consumidor. Esse foi o primeiro programa Fique Por Dentro de 2015. Até a próxima semana.